Vejo nada, a gente pode ir voando Fortnite, que isso cara, PUBG Não tem o voo não Você não tem o voo ou você não tem o saquinho? Eu não tenho o voo Eu tenho o voo, nossa 4x aqui é mato, hein Oh my god Nossa senhora, gente Ih, que isso é Claro, né? A Minnie, fi A Minnie é forte ainda Eles acham que não nerfaram ela No, como é que é? No competitivo Parece que os caras estão com uma arma automática Obrigada, gente Obrigada, gente Quando a galera me dá a rosquinha aqui Eu digo que a galera, que tipo Ah, vocês devem ser a rosquinha Mas, né, vamos respeitar a Gé Porque a Gé é das antigas Obrigada, Gé Eu sou das antigas e ninguém me respeita Não, mas é que você Ah, vocês são a parte da questão Cadê o cara que eu não vejo, mano? Ele tá atrás Tem cara aqui Tem cara atrás de aqui, ó Tá O cara tá vindo voando, tá? Ele tava de atrás, então é a esquerda Caralho Ah De... Escarela a soda Habibi, Habibi Nossa, dei muita bala Muita bala mesmo Na... Sabe na... No vãozinho, no meio do prédio? É Tá vindo aquele daqui, tá? Tá só pra cá Tira essa gasolina daqui Porque... Tá aqui Tem cara lá no Revive também Que miserável Tá longe dessa porta Tá aqui dentro Tá longe da hora Tá longe da região É ah... Mas cara... É... Isso vai porque... É isso vai virar Que que a gente veja Fechou em nós, pelo menos. O cara aqui ficou duríssimo. O do outro não dá cara. O outro já tá naquela sacadinha lá? Eu acho que não. Na verdade, eu não sei onde eles podem estar, porque eles ficaram duros, né? O daqui passou pra cá, mas não deu a cara uma vez. Se sair, a gente ouviria, né? Ele saindo, eu acho. Opa! O cara não morre, não é não morre. O carro passou no outro. Tira! Aí agora bate aqui na direita, troca com o contrato de história. Eles só atirando a gente, e a gente pode estar. Eu te vi aí, hein, cara. Bota a cara aí. Nossa, só bota a cara quando eu tiro a cara. Tem cara aqui, ó. Não tem arma de longa distância, não. Caralho! Esse cara tem o dedo nervoso da desgraça. E eu dei barra nele ainda. Ó o dedo ligeiro. Tem dois caras aqui, gente. Tem dois caras. Cai. Dá os caras aqui se eles vão ruxar. E aí, Flávio? E aí, Flávio? Boa noite, Caleb. Achei que você falasse inglês. Obrigada, Gê. Tem três caras ali, viu? Lascou agora. Cara na frente, cara atrás. Passou pra cá. O que tava lá. Aqui, ó. Atrás do carro. Pelo menos quando eu... Ele... Tá, tá jogando smoke. Vai sair do carro, hein? Ele vai sair do carro. O quê? Passou ali. Passou? Já, já. Meu Deus, mas eu não vi. Tá, poxa. O cara é um ninja do birimbau. Obrigada, querista Fê. De nada. Meu Deus. Tem capa, acabou minha palma. Os caras lá saem de carro, tá? Muito ruim, a gente não tem transporte. Não tem nenhum carrinho pra chamar. O foda é os caras aqui que eles não se mexem, véi. Tipo, eles não trocam bala com a gente. Não fazem nada. Tipo, complicado um trem desse. Tá, viu? Complicado. Mas a safe tá em nós ainda, então. Foda-se. Vou tomar uma gole de água aqui que eu estou com sede. E bora bater os 20k de like aí, gente. Daqui, ó. Eu aviso um monte de perfeito. Marque o veículo. E dá pra pegar ele? Ah, Murilo, quem tem que gostar sou eu, né? Se não tiver mais ninguém, esse trem é 100% de certeza que eu não tenho ninguém. Eu vi o cara passando, só se ele voltou voando. Vou passar pra esse daqui. Aí, aí, aí tu já não deu 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Olha que eu dei. Tô aqui nele, já. Esse é brabo, cara. Cara, eu tô pra dizer pra vocês que os caras saíram daqui voando. Não é possível. Eles ficarem duros assim, tipo, até agora. Não tem... Nossa Senhora. E aonde é que você viu um monster truck que eu não vi? É o segundo tem quase empato em quatro horas. É tudo impossível. É a Niki! Obrigada! Marque o veículo. Então vai lá pegar aqui do seu filho. Porque foi você que viu. Quem viu o carro, pega. Quem criou essa regra? Eu. Lume, ai! Obrigada! Bora, Barbie. Let's go, Barbie. Vai lá, Cristian. Vamos todo mundo junto, pô. Óbvio, eu tô indo.